Glória a Deus do Pai Majestoso Glória a Deus do Pai Majestoso Dai louvores ao Poderoso Pois os céus e a natureza mostram obra de suas mãos Santo, Santo, Poderoso Glória ao Santo, Santo Espírito Dai louvores ao bom Consolador Pois as almas que converte traz das trevas para a luz Santo, 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 Santo Glória ao Filho, o Cordeiro Dai louvores ao grande Salvador Pois na cruz mostrou seu infinito amor por nós Santo, Santo, Santo Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Glória ao Todo-Poderoso Glória, glória aos altos céus Aleluia, Santo, Santo Luz para os homens em trevas Esperança aos desesperados Vem pra buscar sua noiva E levar ao lugar preparado Eu quero estar lá presente Eu não quero ficar mais aqui Eu quero ir morar lá com Cristo Lá no céu celeste por fim Subirei 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 Com o meu corpo transformado Eu subirei 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 Com o meu corpo transformado O céu celeste por fim Subirei 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 Eu quero estar lá presente, eu não quero ficar mais aqui Eu quero ir morar lá com Cristo, lá nos céus celestes por mim Subirei, subirei, com o meu corpo transformado, eu subirei Subirei, subirei, com o meu corpo transformado, eu subirei Subirei, 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 com o meu corpo transformado, eu subirei Desse jeito, enxuga as lágrimas, vem, eu te aceito Nas tuas transgressões, canto e lembra de mar Vem, filho, vem sempre, vem assim como estás Me dá teu coração, te darei mais Eu sou o Cristo azul, tanto é que é mais Sei que é difícil, vou liberar Nesta angústia, quem te está Sabe que só não vencerás Alguém precisa te ajudar Estou aqui e não sou a solução Somente em mim Somente em mim Serão em mim Abrigo e paz No coração No coração No coração No coração No coração No coração Ninguém é perfeito Sou o Cristo a solução No coração 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 Foi seu amor por mim Que eu conduziu ali Para sofrer assim Em meu lugar Minha culpa carregou Minha alma redimiu A pena Ele levou Em meu lugar Assim Ele pode salvar E assim sua graça mostrar Seu amor não pode negar Ele ama a mim Cristo ao suplício ali Levado foi por mim Ele pagou assim Em meu lugar Na triste cruz Eu sofrer A vida Ele entregou A pena Ele levou Em meu lugar Oh, se Ele pode salvar Ele ama a mim E assim sua graça mostrar E assim sua graça E assim sua graça Por minha causa Ele fez tudo Nada por fazer deixou E assim sua graça E assim sua graça Ele padeceu Ele padeceu E assim sua graça 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 Colocando-lhe ao seu discorso Ajudando-se a par com o pensamento Se arreglar onde frente o dor Neste mundo, irmão, vale o nome No antigo desagas de Deus Que Deus progresso se deixa contente Suas vitórias se deixam feliz Deus que vale, ele tem todo Se o carizzo se fez brigar Por sua vida, seu bom coração Deus que vale, meu querido irmão Paciente a porta um cego sentou Lá fora, aos passos, logo escutou Esse homem não podia imaginar Que Jesus de Nazaré iria lhe passar Algo bom acontecerá Você, sim, a você Hoje verá Algo bom acontecerá Você, Jesus de Nazaré Lhe perdoará Amigo que está Ouvindo a mim Jesus de Nazaré Lhe dará liberdade Enfim Esse Jesus hoje está Ao seu lado eu sei Tem fé Tem fé em Deus Tem fé em Deus e creia Em que eu lhe direi Em que eu lhe direi Algo bom acontecerá Você, sim, a você Hoje verá Algo bom acontecerá Você, Jesus de Nazaré Lhe perdoará Lhe perdoará Algo bom acontecerá Algo bom acontecerá Algo bom acontecerá Você, Jesus de Nazaré Lhe perdoará Lhe perdoará Lhe perdoará Lhe perdoará Suave brisa de amor Te quero respirar Fragrante igual da rena flor Mas que eu da mim é teu olor O nardo celestial O nardo celestial Amigo, amo e salvador A ti me entrego, enfim Liberto não, mas vou sair Mas me disponho a ti servir Servir-te até o fim Servir-te até o fim O mais sublime nome teu Quero invocar-te mais Meu coração alegre está Louvar-te eis em descansar Meu ser em ti se abraça Meu ser em ti se abraça De todo teu amável ser Que mais direi, Senhor No interno é teu coração A ti me atrai Contigo sempre estou Contigo sempre estou De todo teu amável ser Que mais direi, Senhor Que mais direi, Senhor Amém 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 Amém. 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 O lar não é só uma casa, nem mesmo uma habitação. Pois o lar é o ambiente dos que se amam de coração. Um lar pode ser pobre ou rico, para Deus diferença não faz. Pois o lar é o ambiente dos que se amam e vivem em paz. Seguro em correntes de fé, ele não sofre a destruição. Pois firmado na Bíblia sim é um verdadeiro lar cristal. A inspiração destino nos diz que a pureza de um lar está nas pessoas da casa. Que buscam em paz caminhar. Foi Deus quem criou a família e nela acendeu uma luz. Qual divino farol que cintila O lar que anda com Cristo Jesus Segura em correntes de fé Ele não sofre é destruição Pois firmado na Bíblia sim é O verdadeiro lar cristão Segura em correntes de fé Ele não sofre é destruição Pois firmado na Bíblia sim é O verdadeiro lar cristão Tem coisas que acontecem com a gente São coisas que não dá pra explicar Olhando para o mundo hoje vejo São muitos que não param de chorar Não sentem alegria viver triste Sem ter uma esperança de vencer Mas eu que vivo a vida com meu mestre Não posso me queixar do meu viver Mas eu que vivo a vida com meu mestre Queria que o mundo escutasse O acorde desta humilde canção É algo que não posso explicar Eu falo de alegria Eu falo de alegria verdadeira E hoje E hoje vos declaro uma verdade Foi só nesse Jesus que eu encontrei Eu sinto uma alegria ver Eu sinto uma alegria verdadeira Porque deixei Jesus entrar em mim E hoje E hoje te aconselho meu amigo Aceito porque ele está aqui Eu sinto sua presença bem de perto E hoje Os anjos do Senhor estão aqui E hoje haverá festa no céu Se assim você fizer como eu fiz E hoje haverá festa no céu Se assim você fizer como eu fiz Uma vez mais Senhor Eu quero te ouvir Uma vez mais Senhor Eu quero te pedir Sim eu sei Não mereço Que tu venhas junto a mim Basta só uma palavra Basta só uma palavra Toda luta terá fim Uma vez mais Senhor Eu estou Eu estou a te clamar Os meus pés No caminho Vacilam E sentir Eu caminho Inseguro Sem a tua direção Sem a tua direção Quero mais Uma vez Uma vez ó Deus Quero mais Uma vez ó Deus Quero mais Eu estou a te clamar Uma vez mais Senhor Uma vez mais Senhor De alegria De alegria E de amor Quando estou Eu estou Junto de ti Eu estou a te clamar Eu estou a te clamar Deus Quero mais Do teu Espírito Quero mais Quero mais Quero mais Uma vez mais Senhor Uma vez mais Senhor Uma vez mais Senhor Eu estou a te clamar Para mostrar o sentido verdadeiro do amor E a todos que o seguiam Ensinou que a humildade tem valor Foi assim, oh meu Senhor Foi assim, oh meu Senhor Ele expulsou demônios Levou as enfermidades A tantos necessitados Ajudou Porém mesmo sendo bom O mundo rejeitou Seu amor Crucificaram meu Senhor Crucificaram meu Senhor Mas o seu amor foi forte Bem mais forte que a morte Ressurgiu glorificado Meu Senhor E a todos foi provado Pois ao fundo Pois ao fundo o seu poder Revelou Ressuscitou o meu Senhor Ressuscitou o meu Senhor Senhor Ressuscitou o meu Senhor Ressuscitou o meu Senhor Pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer Dá-me um coração igual ao teu Ensina-me a amar com teu amor A olhar com teus olhos Perdoar com teu perdão Enche-me do teu Espírito Endireita aos meus caminhos Oh Deus Oh Deus Dá-me um novo coração Enche-me do teu coração Enche-me do teu Espírito Enche-me do teu coração Enche-me do teu coração Enche-me do teu coração Coração igual ao teu Coração igual ao teu Coração igual ao teu Enche-me do teu coração 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 Amém. 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 Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Ah, eu sei que o tempo vai e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria a ti em prazer também nos dias más. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Amém. 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 Pedi, pedi, e nada dei a Ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei. Por que me vi sem honra, sem valor? E ao cair em prando, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real o valor. Pai, misericórdia tens. Mesmo sabendo o crente que sou, concede tantos bem. Pai, misericórdia tens. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.